É Tony Vaqueirama, ô vaqueiro desenrolado Puxa o fôlego perto Vaqueiro pra ser vaqueiro tem que ser desenrolado Gosta da festa de gado, cuida bem do alazão Usa perneiro e gibão, corre na mata fechada Ser herói de vaqueirada e na pista ser campeão Acho bonito um vaqueiro apaixonado Com sua mulher de lado, tomando pingou cerveja Do outro lado da mesa, seu cavalo amarrado E dois matos taboiando, falando em festa de gado Acho bonito quando se abre o jiquim Veio o garrota e fugir Na frente dois vaqueiros O batisteira pega na cauda Passa pro outro, joga o boi no meio da faixa Chega em pé no pescoço Vaqueiro pra ser vaqueiro tem que ser desenrolado Gosta da festa de gado, cuida bem do alazão Usa perneiro e gibão, corre na mata fechada Ser herói de vaqueirada e na pista ser campeão Acho bonito um vaqueiro apaixonado Com sua mulher de lado, tomando pingou cerveja Do outro lado da mesa, seu cavalo amarrado E dois matos taboiando, falando em festa de gado Acho bonito quando se abre o jiquim Veio o garrota e fugir Na frente dois vaqueiros O batisteira pega na cauda Passa pro outro, joga o boi no meio da faixa Chega em pé no pescoço Alô, Cício Grosso, essa é pra você, meu pai O que queres de mim? Me diga logo que já tô saindo fora Não tenho tempo pra perder contigo agora Mesmo porque você já tem um novo amor Chegou a hora, a sua vez de você sofrer castigo Sentir na pele o que você fez comigo Quem sabe assim você aprenda a dar valor Não, não é orgulho de um homem apaixonado Um sofredor com o coração rasgado Espedaçado por causa de uma paixão Porque o que restou de você Foi a saudade e a solidão malvada Na minha mente a sua lembrança ingrata Que me trocou pelos braços de outro amor O que queres de mim? Me diga logo que já tô saindo fora Não tenho tempo pra perder contigo agora Mesmo porque você já tem um novo amor Chegou a hora, a sua vez de você sofrer castigo Sentir na pele o que você fez comigo Quem sabe assim você aprenda a dar valor Não, não é orgulho de um homem apaixonado Um sofredor com o coração rasgado Espedaçado por causa de uma paixão Porque o que restou de você Foi a saudade e a solidão malvada Na minha mente a sua lembrança ingrata Que me trocou pelos braços de outro amor Mas o mal que eu lhe desejo É que você com ele seja bem feliz E que ele dê tudo o que você sempre quis Mas nunca tire brincadeira de amor Pois você bem sabe Quem muito ama pode até sofrer castigo Quem sabe um dia ele faça com você A mesma coisa que você já fez comigo Quem sabe um dia ele faça com você A mesma coisa que você já fez comigo Se no céu tem vaquejada Prepara um cavalo selado Para um vaqueiro que foi morar lá em cima Essa é a homenagem ao saudoso Manuel Domingo As parentes e amigos Um abraço de Tony Vaquerana Não chore por mim Meus amigos, meus parentes Onde estou e estou contente Ao lado do pai amado Gerro e netos E meu filho o mano é mago Marcelina e Ricardo Gennady que me apoiou De mim cuidou Com carinho e atenção Mulher do meu coração Que tanto me deu amor Aí na terra já compri minha missão Fui vaqueiro campeão Nas pistas de vaquejada Peguei boi bravo correndo em mata fechada Só existe alegria nas festas que eu visitava Só a saudade ficou com o meu adeus Peço para os filhos meus Que dê continuidade Tudo aquilo que para trás eu deixei Fazenda cava ligado As coisas que eu mais amei Meus filhos guardam as medalhas Troféu e taça Quando um novo conquistei Com vista alegre e fumaça Trate bem os amigos que deixei E a rainha do lar Que é a mãe de vocês Sim, José, Quitéria Também, Francisca Peço que nunca desiste Que siga com muita fé Esildinha, socorro Selma e Carminha Essa é minha família Esteja eu onde estiver Na terra eu fui uma estrela que brilhou E que não se apagou Tô em outra constelação Eu fui mais um dos mensageiros do gato E agora sou um pastor das ovelhas de São João Sou um cavalo desprezado do patrão Meu coxo não tem ração E água para beber Relincho por causa da coceira Meu pelo só tem poeira De mim ninguém quer saber Sou um cavalo desprezado do patrão Meu coxo não tem ração E água para beber Relincho por causa da coceira Meu pelo só tem poeira De mim ninguém quer saber Relincho por causa da coceira Meu pelo só tem poeira De mim ninguém quer saber Quando era novo Era capa de revista Foi um campeão na pista Nas corridas de morão Ganhei troféu de prata e ouro Correndo atrás de touro Dei medalha meu padrão Ganhei troféu de prata e ouro Ganhei troféu de prata e ouro Correndo atrás de touro Dei medalha meu padrão Hoje tô velho Tô por trás de uma cancela Venderam a minha cela Meus arreis tão quebrado Fiquei cego Não posso dar mais carreira No cerca de catingueira Pra correr atrás de gás Fiquei cego Não posso dar mais carreira No cerca de catingueira Pra correr atrás de gás A velhice aumentou a minha dor O meu dono é doutor E um remédio não me deu Na hora a minha dor aumentava Eu de desgosto chorava Ele não me socorreu Na hora a minha dor aumentava Eu de desgosto chorava Ele não me socorreu Padrão, sei que agora vou morrer Não deixe os robôs me comer Me rasgando de beliscão Não jogue minha carcaça no pasto Na terra que eu firmei o rastro Pra secar em cima do chão Não jogue minha carcaça no pasto Na terra que eu firmei o rastro Pra secar em cima do chão Retorno e vaquerama O xodó das vaquidadas Por supor, Alberto Germano Olha, eu lhe disse Porque não aguento mais Esse seu jeito Você precisa mudar Oh, me esqueça Por resto de sua vida Porque mulher atrivida Pra viver assim não dá Oh, me esqueça Por resto de sua vida Porque mulher atrivida Pra viver assim não dá Se bebo um gole a mais você me reclama Se eu chego tarde você vem me provocar Quer manobrar pensando que eu sou a canoa Não quer viver no abô Então melhor nos separar Quer manobrar pensando que eu sou a canoa Não quer viver no abô Então melhor nos separar Você sabia qual o meu procedimento? Mesmo assim me escolheu para viver Não é que eu bebo Não é que eu bebo E por isso eu sou ruim Mulher pra mandar em mim Ainda tá pra nascer Não é que eu bebo E por isso eu sou ruim Mulher pra mandar em mim Ainda tá pra nascer Olha eu lhes disse Porque não aguento mais Esse seu jeito Você precisa mudar Oh, me esqueça Por resto de sua vida Porque mulher atrivida Pra viver assim não dá Oh, me esqueça Por resto de sua vida Porque mulher atrivida Pra viver assim não dá Se bebo um gole a mais você me reclama Se eu chego tarde Você vem me provocar Quer manobrar pensando que eu sou a canoa Não quer viver no abô Então melhor nos separar Quer manobrar pensando que eu sou a canoa Não quer viver no abô Então melhor nos separar Você sabia qual o meu procedimento Mesmo assim me escolheu para viver Não é que eu beba E por isso eu sou ruim Mulher pra mandar em mim Ainda tá pra nascer Não é que eu beba E por isso eu sou ruim Mulher pra mandar em mim Ainda tá pra nascer Música 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 Tarde demais pra você voltar atrás, tarde demais não te quero não Quando eu te queria você riu de mim, levou minha alegria e me deixou na solidão Eu tava cansado de correr atrás de ti e você sabia que eu estava em suas mãos Depois de muito tempo foi que eu me percebi que eu não merecia essa sua humilhação Agora você vai pagar com a mesma moeda, vai sentir na pele o que é paixão Eu te ofereci amor e sinceridade, você como a chuva fina me molhou sem ter razão Agora você vai pagar com a mesma moeda, vai sentir na pele o que é paixão Eu te ofereci amor e sinceridade, você como a chuva fina me molhou sem ter razão Música Eu tava cansado de correr atrás de ti e você sabia que eu estava em suas mãos Depois de muito tempo foi que eu me percebi que eu não merecia essa sua humilhação Agora você vai pagar com a mesma moeda, vai sentir na pele o que é paixão Eu te ofereci amor e sinceridade, você como a chuva fina me molhou sem ter razão Agora você vai pagar com a mesma moeda, vai sentir na pele o que é paixão Eu te ofereci amor e sinceridade, você como a chuva fina me molhou sem ter razão Música Você foi embora e nem sequer me disse adeus E nem me liga pra dizer se ainda me quer Me diga o que eu faço pra ganhar você Ou então me ensina como eu te esqueci mulher Me diga o que eu faço pra ter seu amor Vou arranjar um jeito pra te conquistar Quem sabe assim você consiga me entender É sempre assim, esse é meu jeito de amar Eu já tentei de tudo pra tirar você do peito Não encontro um só jeito, esse amor é natural Parece até que tatuou dentro de mim Esse amor que não tem fim, está além do normal Parece até que tatuou dentro de mim Esse amor que não tem fim, está além do normal Música Você foi embora e nem sequer me disse adeus E nem me liga pra dizer se ainda me quer Me diga o que eu faço pra ganhar você Ou então me ensina como eu te esqueci mulher Me diga o que eu faço pra ganhar você Vou arranjar um jeito pra te conquistar Quem sabe assim você consiga me entender É sempre assim, esse é meu jeito de amar Eu já tentei de tudo pra tirar você do peito Não encontro um só jeito, esse amor é natural Parece até que tatuou dentro de mim Esse amor que não tem fim, está além do normal Parece até que tatuou dentro de mim Esse amor que não tem fim, está além do normal É tão de vaquerama, puxou todas as vaquejadas Puxa o pole, pede os irmãs Você pediu o tempo, eu te dei Pediu pra esperar, eu te esperei Você brincou comigo, por que brincou assim? Se eu amo, sufro e choro por quem não gosta de mim Eu tô dodói, eu tô dodói, eu tô Meu coração tá doente, sofrendo por seu amor Eu tô dodói, eu tô dodói, eu tô Meu coração tá doente, sofrendo por seu amor Eu sei que não é fácil tirar você do meu peito Não sei o que é que eu faço pra te esquecer Você me machucou com sua falsa paixão Com seu amor de vampiro infectou meu coração Eu tô dodói, eu tô dodói, eu tô Meu coração tá doente, sofrendo por seu amor Eu tô dodói, eu tô dodói, eu tô Meu coração tá doente, sofrendo por seu amor Eu tô dodói, eu tô dodói, eu tô Meu coração tá doente, sofrendo por seu amor Eu tô dodói, eu tô dodói, eu tô Meu coração tá doente, sofrendo por seu amor Eu tô dodói, 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 eu tô dodói Vira infector meu coração Eu tô dodói, eu tô dodói, eu tô Meu coração tá doente, sofrendo por seu amor Eu tô dodói, eu tô dodói, eu tô Meu coração tá doente, sofrendo por seu amor Eu tô dodói, eu tô dodói, eu tô Meu coração tá doente, sofrendo por seu amor Eu tô do dói, eu tô do dói, eu tô Meu coração tá doente, sofrendo por seu amor E por de tanto tempo você me deixou Tanto que eu te dei carinho e você desprezou Nunca me agradeceu, hoje o nosso amor morreu Tudo se acabou Nunca pensei que a saudade fosse morar no meu peito Já tentei lhe esquecer, agora não tem mais jeito Vivo chorando por ela, pareço a dor de novela Sobrendo sem ter direito Vou casar dessa mulher, minha vida não tem graça Nunca mais corri morão, nem ganhei troféu e taça Durmo na mesa de bar, quando começa a chorar Meu consolo é a cachaça Os amigos aconselham e meu papai me reclama Tone, deixe de beber, sofra porque não te ama Ela não vai mais voltar, eu não sei me controlar Meu consolo é a cachaça E por de tanto tempo você me deixou Tanto que eu te dei carinho e você desprezou Nunca me agradeceu, hoje o nosso amor morreu Tudo se acabou Nunca pensei que a saudade fosse morar no meu peito Já tentei lhe esquecer, agora não tem mais jeito Vivo chorando por ela, pareço a dor de novela Sobrendo sem ter direito Por causa dessa mulher, minha vida não tem graça Nunca mais corri morão, nem ganhei troféu e taça Durmo na mesa de bar, quando começa a chorar Meu consolo é a cachaça Os amigos aconselham e meu papai me reclama Tone, deixe de beber, sofra porque não te ama Ela não vai mais voltar, eu não sei me controlar Meu consolo é a cachaça Segura a pisada, mano é mago Essa é pra você, mano velho Fui convidado pra uma festa de morão Pra rolar bom no chão, fui pra pista preparado Pra bochagado, eu não sou de brincadeira Meu espalte de primeira é cavalo, mulher e gado Chegando lá, avistei uma donzela Café de pôr de canela, seu olhar me feitiçou Sem planta encantador, fiquei hipnotizado Fiquei logo apaixonado quando ela me beijou Ainda me lembro, foram três dias de amor Doutinho nos seus braços, me aquecendo em seu calor Beijando ela e por ela, sendo beijado Quase morro embriagado quando ela me deixou Hoje eu sou por ela, sinto meu sonho com ela Tudo que eu faço na vida, só faço pensando nela Hoje eu sou por ela, sinto meu sonho com ela Tudo que eu faço na vida, só faço pensando nela Eu sou por ela, sinto meu sonho com ela Tudo que eu faço na vida, só faço pensando nela Hoje eu sou por ela, sinto meu sonho com ela Tudo que eu faço na vida, só faço pensando nela Fui convidado pra uma festa de morão Pra rolar boi no chão, fui pra pista preparado Pra puxar gado eu não sou de brincadeira Meu esporte de primeira é cavalo, mulher e gado Chegando lá, avistei uma donzela Capelo de canela, seu olhar me perdoçou Sem planta encantador, fiquei hipnotizado Fiquei logo apaixonado quando ela me beijou Ainda me lembro, foram três dias de amor Dodinho nos seus braços, me aquecendo em seu calor Beijando ela e por ela, sendo beijado Quase morro embriagado quando ela me deixou Hoje eu sofro por ela, sei durmo, sonho com ela Tudo que eu faço na vida, só faço pensando nela Hoje eu sofro por ela, sei durmo, sonho com ela Tudo que eu faço na vida, só faço pensando nela Hoje eu sofro por ela, sei durmo, sonho com ela Tudo que eu faço na vida, só faço pensando nela Hoje eu sofro por ela, sei durmo, sonho com ela Tudo que eu faço na vida, só faço pensando nela Presta atenção, Reinaldo, essa é pra você, meu santo Queria que você soubesse quanto eu te amo Meu corpo ainda aqui espera ter você pra mim Desde quando foi embora No meu peito a alma chora Por que você não volta logo pra cuidar de mim? Por que você não volta e me dá seu carinho? Por que você não volta e me dá seu amor? Porque não dá um tempo ao tempo E vem correndo, vem ver como eu estou Por que você não volta e me dá seu carinho? Por que você não volta e me dá seu amor? Por que não dá um tempo ao tempo E vem correndo, vem ver como eu estou Já percebi que sem você eu não sou nada Sou um peixe fora d'água, um vento que não sofrou Tempo não passa, continua lentamente Sobrevoando o peixe fora d'água, um vento que não sofrou Tempo não passa, continua lentamente Sobrevoando o peixe fora d'água, um vento que não sofrou Por que você não volta e me dá seu carinho? Por que você não volta e me dá seu amor? Por que não dá um tempo ao tempo E vem correndo, vem ver como eu estou Por que você não volta e me dá seu carinho? Por que você não volta e me dá seu amor? Por que não dá um tempo ao tempo E vem correndo, vem ver como eu estou Oh Viola, estou de vaquerama Vamos chamar o cumpadre da Nelmo Que ele também é da farra E eu gosto muito Meu cumpadre Viola, eu vim aqui lhe convidar Pra gente curtir bebê e raparigá Ô Tony Vaquerama, eu acho que eu vou aceitar Tô afim de curtir bebê e raparigá Meu cumpadre Viola, eu vim aqui lhe convidar Pra gente curtir bebê e raparigá Ô Tony Vaquerama, eu acho que eu vou aceitar Tô afim de curtir bebê e raparigá Ô meu cumpadre, o meu destino está traçado Tô viciado em cachaça e cabaré Ô meu cumpadre, eu também quebrei a reta Estou vivendo do jeito que as nega querem Ô meu cumpadre, eu não tenho preconceito Também não aceito quem queira me criticar Se eu bebo cachaça é com meu dinheiro E se eu sou raparigueira porque gosto de amar Se eu bebo cachaça é com meu dinheiro E se eu sou raparigueira porque gosto de amar Meu cumpadre Viola, eu vim aqui lhe convidar Pra gente curtir bebê e raparigá Ô Tony Vaquerama, eu acho que eu vou aceitar Tô afim de curtir bebê e raparigá Meu cumpadre Viola, eu vim aqui lhe convidar Pra gente curtir bebê e raparigá Ô Tony Vaquerama, eu acho que eu vou aceitar Tô afim de curtir bebê e raparigá Meu cumpadre Viola, eu vim aqui lhe convidar Pra gente curtir bebê e raparigá Ô Tony Vaquerama, eu acho que eu vou aceitar Tô afim de curtir bebê e raparigá Meu cumpadre Viola, eu vim aqui lhe convidar Pra gente curtir bebê e raparigá Ô Tony Vaquerama, eu acho que eu vou aceitar Tô afim de curtir bebê e raparigá Ô meu cumpadre, o meu destino está traçado Tô viciado em cachaça cabaré Ô meu cumpadre, eu também quebrei a reida Estou vivendo do jeito que as nega querem Ô meu cumpadre, eu não tenho preconceito Também não aceito quem queira me criticar Se eu bebo cachaça é com meu dinheiro Se eu sou raparigueira é porque gosto de amar Se eu bebo cachaça é com meu dinheiro Se eu sou raparigueira é porque gosto de amar Meu cumpadre Viola, eu vim aqui lhe convidar Pra gente curtir bebê e raparigá Ô Tony Vaquerama, eu acho que eu vou aceitar Tô afim de curtir bebê e raparigá Meu cumpadre Viola, eu vim aqui lhe convidar Pra gente curtir bebê e raparigá Ô Tony Vaquerama, eu acho que eu vou aceitar Tô afim de curtir bebê e raparigá Alô, mano é mago! Essa é do jeitinho que a gente gosta Foi uma festa no parque de vaquejado Uma mulher arrumada me chamou logo a atenção Disse vaqueiro, vamos correr de pareia Tu coxinha ou papisteira pra gente ser campeão Eu aceitei logo a proposta dela E na saída da cancela o boi pulou do jiqui Me aproximei falando assim pra ela Morena, pegue ligeiro e passe esse rabo pra mim Morena, pegue no rabo e passe esse rabo pra mim Que eu vou derrubar o boi vaqueiro bom é assim Eu e ela de pareia rolando em cima da cela Ela chamava o meu nome e eu gritava o nome dela Morena, o touro é ligeiro, liso que só um quiaba Ela foi, se agachou e ligeiro pegou no rabo Locução anunciava, a galera gritava assim Morena, pegue no rabo e passe esse rabo pra mim Morena, pegue no rabo e passe esse rabo pra mim Que eu vou derrubar o boi vaqueiro bom é assim Morena, pegue no rabo e passe esse rabo pra mim Que eu vou derrubar o boi vaqueiro bom é assim Chora neném, olha a molezinha que eu dou pra ela É Tony Vaquerama, o xodô das vaquejadas Foi uma festa num parque de vaquejado Uma mulher arrumada me chamou logo a atenção Disse vaqueiro, vamos correr de pareia Tu coxinha, eu bato esteira pra gente ser campeão Eu aceitei logo a proposta dela E na saída da cancela o boi pulou do jiqui Me aproximei falando assim pra ela Morena, pegue ligeiro e passe esse rabo pra mim Morena, pegue no rabo e passe esse rabo pra mim Que eu vou derrubar o boi vaqueiro bom é assim Morena, pegue no rabo e passe esse rabo pra mim Que eu vou derrubar o boi vaqueiro bom é assim Eu e ela de pareia rolando em cima da cela Ela chamava o meu nome e eu gritava o nome dela Morena, autor, é ligeiro, liso, que só um quiabo Ela foi se agachou e ligeiro pegou no rabo Locução anunciava, a galera gritava assim Morena, pegue no rabo e passe esse rabo pra mim Morena, pegue no rabo e passe esse rabo pra mim Que eu vou derrubar o boi vaqueiro bom é assim Morena, pegue no rabo e passe esse rabo pra mim Que eu vou ter um balbo e vaqueiro bom é assim Alô Brás, o agente não tem bolezinha não Olha a pegada, é dono em vaqueramba, o xodó das vaquejadas É hoje que ele arruma briga em casa, eu hoje saio pra raparigar É hoje que eu perco o respeito, vou arranjar um pretexto pra poder me separar É hoje que ele arruma briga em casa, eu hoje saio pra raparigar É hoje que eu perco o respeito, vou arranjar um pretexto pra poder me separar Minha mulher já me vi desconfiada, o comentário é que eu sou raparigueiro Eu sou perdido, sou doido, o cabarelo acompanhado de mulher, eu gasto todo o meu dinheiro E se eu chegar em casa e estiver o som ligado, o desaforo eu ligo a televisão Se estiver no programa do Gogo, falo pra ela, eu quero assistir Forstão Se ela ignora e de mim não quer nem saber, eu digo ladrão é você, aí tá feita a confusão É hoje quem arruma briga em casa, eu hoje saio pra raparigar É hoje que eu perco o respeito, vou arranjar um pretexto pra poder me separar É hoje quem arruma briga em casa, eu hoje saio pra raparigar É hoje que eu perco o respeito, vou arranjar um pretexto pra poder me separar É hoje que arrumo a briga em casa Eu hoje saio pra raparigar É hoje que eu perco o respeito Vou arranjar um fretejo pra poder nos separar É hoje que arrumo a briga em casa Eu hoje saio pra raparigar É hoje que eu perco o respeito Vou arranjar um fretejo pra poder nos separar Minha mulher já vivi desconfiada O comentário é que eu sou raparigueiro Eu sou perdido, sou doido, boca parelha Acompanhado de mulher, eu gasto todo o meu dinheiro E se eu chegar em casa e estiver o som ligado Vou desapor ou ligo a televisão Se estiver no programa do Gogo Falo pra ela, eu quero assistir forção Se ela ignora e de mim não quer nem saber Eu digo ladrão é você Aí tá feita a confusão É hoje que arrumo a briga em casa Eu hoje saio pra raparigar É hoje que eu perco o respeito Vou arranjar um fretejo pra poder nos separar É hoje que arrumo a briga em casa Eu hoje saio pra raparigar É hoje que eu perco o respeito Vou arranjar um fretejo pra poder nos separar É hoje que arrumo a briga em casa Eu hoje saio pra raparigar É hoje que eu perco o respeito Vou arranjar um pretendo pra poder me separar É hoje que arrumo a briga em casa Eu hoje saio pra raparigar É hoje que eu pego o respeito Vou arranjar um pretendo pra poder me separar É hoje que eu pego o respeito Quando a saudade apertar, me chama Diz que pra o meu celular, deu uma prova de amor Jora que me ama Quando a saudade apertar, me chama Diz que pra o meu celular, deu uma prova de amor Jora que me ama Me fala com poucas palavras Com a força do seu coração Porque você sabe, eu te amo em qualquer estação Não dá mais pra viver assim Você longe de mim, a saudade me dói Porque eu quero acordar com você e ouvir sua voz Não dá mais pra viver assim Você longe de mim, a saudade me dói O que eu quero é acordar com você Enroscada aos lençóis Não dá mais pra viver assim Quando a saudade me dói Quando a saudade apertar, me chama Quando a saudade apertar, me chama Diz que pra mim, a saudade me dói Diz que pra o meu celular, deu uma prova de amor Jora que me ama Me fala com poucas palavras Me fala com poucas palavras Me fala com poucas palavras Com a força do seu coração Porque você sabe, eu te amo Porque você sabe, eu te amo em qualquer estação Não dá mais pra viver assim Você longe de mim, a saudade me dói O que eu quero é acordar com você e ouvir sua voz Não dá mais pra viver assim Você longe de mim, a saudade me dói O que eu quero é acordar com você Enroscada aos lençóis O que eu quero é acordar com você Enroscada aos lençóis A saudade me dói E a saudade me dói É toda a saudade E a saudade F dialogue legal Jos not what I was Alô, Ciso Grosso, chama o cumpadre Zé do Pedro pra tomar uma Que essa é de lascar o cano, pense na pressão É Tony Vaquerama, o xodó das vaquejadas Eu essa noite, abri a porta e saí pra rua Ainda chorei de saudade sua, vivi cachaça pensando em você Você me deixou, com uma saudade rasgando meu peito Por mais que eu tente esquecer, não tem jeito Estou doente, o remédio é você Meu Deus, mande um anjo pra cuidar de mim Não é que a vida seja assim tão ruim Mas tô vivendo a vida por viver Sem essa mulher, não vejo a luz no final do túnel Nem esplandece no fim do meu mundo Estou a ponto de enlouquecer Meu Deus, mande um anjo pra cuidar de mim Não é que a vida seja assim tão ruim Não é que a vida seja assim tão ruim Mas tô vivendo a vida por viver Sem essa mulher, não vejo a luz no final do túnel Nem esplandece no fim do meu mundo Estou a ponto de enlouquecer Música Eu essa noite abri a porta e saí pra rua Ainda chorei de saudade sua Vivi cachaça pensando em você Você me deixou com uma saudade rasgando meu peito Por mais que eu tente esquecer não tem jeito Estou doente o remédio é você Meu Deus, mandei um anjo pra cuidar de mim Não é que a vida seja assim tão ruim Mas tô vivendo a vida por viver Sem essa mulher Não vejo a luz no final do túnel Nem esplandece no fim do meu mundo Estou a ponto de enlouquecer Meu Deus, mandei um anjo pra cuidar de mim Não é que a vida seja assim tão ruim Mas tô vivendo a vida por viver Sem essa mulher Não vejo a luz no final do túnel Nem esplandece no fim do meu mundo Estou a ponto de enlouquecer Não vejo a luz no final do túnel Nem esplandece no fim do meu mundo Não vejo a luz no final do túnel Nem esplandece no fim do meu mundo Hoje eu vou beber cachaça Que a mulher me deixou Por causa daquele amor Hoje eu estou na desgraça Minha tristeza não passa Vivendo assim separado Sem ter você do meu lado Meu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por sua causa Eu vou morrer embriagar Mulher ingrata e fingida Tem que me ouvir dizer Da desventura que vivo Já vem do seu proceder Que comecei a beber Tô mudando apaixonado Sou alfó travestiado Vê se viver me arrasa Ô mulher, por sua causa Eu vou morrer embriagar Nas vaquejadas que eu vou Vejo você desfilando Quando por mim vai passando Jogo um charme encantador Com seu olhar sedutor Linda do corpo delgado De calça chote apertado De todo jeito me arrasa Ô mulher, por sua causa Eu vou morrer embriagar Mulher, você me tortura Me judia e me maltrata Já vivo de alma fraca De estar à sua procura Toma até cachaça pura Ô você, mulher de gato Vendo seus lábios pintados Vermelho da cor de brasa Ô mulher, por sua causa Eu vou morrer embriagar Todo dia estou bebendo Pra mágoa desaparecer Mas como eu posso esquecer Desse seu corpo moreno Se seu amor for veneno Vou morrer envenenado Sou mais um calça apertado Mesmo debaixo da asa Ô mulher, por sua causa Eu vou morrer embriagar Todo final de semana Tô bebo na vaquejada Vivo de alma embriagada Minha família reclama Amigo, suas propagandas Te dou homem apaixonado Meus pais vivem revoltados Querem me expulsar de casa Ô mulher, por sua causa Eu vou morrer embriagar Amigo, sua causa Eu vou morrer embriagar Amigo, sua causa Eu vou morrer embriagar Me diz qual o motivo Quero saber a razão De você ter ido embora E me deixar na solidão Você sabe, sem você eu sou doente de amor Eu sou um beijafru Sem ter asas pra voar Eu sou um passarinho À procura de um ninho Eu sou uma criança Atrás de um colo pra aninar Volta, vem logo Me tira dessa solidão Devolva o meu coração Não tem ninguém no seu lugar E quando voltar Eu vou fazer o que é certo Eu estarei de braço aberto Pronto pra te abraçar E quando voltar Eu vou fazer o que é certo Eu estarei de braço aberto Pronto pra te abraçar É melhor você pensar Toma uma decisão Não minta pro seu coração Que já me esqueceu Não adianta se deitar Não adianta se deitar Entrar em desespero Abraçando o travesseiro Pensando ser eu Volta, vem logo Me tira dessa solidão Devolva o meu coração Não tem ninguém no seu lugar E quando voltar Eu vou fazer o que é certo Eu estarei de braço aberto Pronto pra te abraçar Eu estarei de braço aberto Pronto pra te abraçar Eu estarei de braço aberto Pronto pra te abraçar Volta, vem logo Me tira dessa solidão Devolva o meu coração Não tem ninguém no seu lugar E quando voltar Eu vou fazer o que é certo Eu estarei de braço aberto Pronto pra te abraçar E quando voltar Eu vou fazer o que é certo Eu estarei de braço aberto Pronto pra te abraçar E quando voltar Eu vou fazer o que é certo